Música Como é que é minha gente aqui é o Raiz E meus amigos mais um grande vídeo de Call of Duty Ghost No último episódio no final a gente matou o cão Foi-te sem querer Se não levem isso é mal Oi Música 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 Stalker 6, isso é o Viking Actual. Estamos enroute ao local de target. Como te copias? Solid copy Viking, V5 recentes reportes indicando que muitos movimentos do benefício em este área Está claro. A gente está mais estilo MW3, com menos aqui na campanha. Parece mais estilo MW3. Será? Certo. Veja. Nunca pensava que eu veria isso de novo. Acho que isso significa que devemos continuar. O que é isto? O que é que se passou? A ver o que é isto? Está claro. Acaba. Este é mesmo 2012, é verdade? Este é mesmo 2012. Mesmo 2012. Vamos lá. Ok, se... Ah, isto é fixe, o cão meu! Ah, vamos matar um gajo! Não! Ok, peraí, como é que é? O próximo. Pegue-o primeiro. Por favor. Ah, onde vai o outro? Veja se você puder ter atenção. Veja se o gajo vai. Aí ele está. Vou pegar este. Ok, Logan. Vamos procurar as casas. Nós não queremos nenhum estragalistas. Oh. Ah, não! Ah! Fiquei ali preso! Eu não percebo, meu. É bastante difícil encontrar logo. É bastante difícil encontrar logo. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Boa noite, Riley. Boa noite. Boa noite. 전부iro de tempo. apostle camera da canka. Mar Kaiser, beep. Fiquei ali***. Calma. braucht osób. Fiquei ali segundo esse, que tá violento. Assure 합니다. Espera o que acontece com melhor os animatores. Contato na fronte! Contato na fronte! Eles estão frisando o fogo. A 1 mil! Eu tenho um movimento aonde maninho? Ah, mandaste uma granada. Dê-me um pouco de cobre. Não, não, não. Não, 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 não! Acabem, os meus armazes são muito abaixinhas. Ah, este é um silenciador. Cova-me. VIKINI 1, estamos recebendo relatos de um grande movimento de inimigo em frente de você. Se você ouve, você deve estar capaz de interceptar-lo. Beleza isso. Vamos! Eu estou a proteger, Mani. Está aqui um gajo, tem um gajo. Está sem arma. Descobre-me, eu vou a mover. Boa! Os tragos são frescos. Parece que eles foram este caminho. Parece que eles foram este caminho. Ok, vamos lá. Bora lá, Mani. Descobre-me. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Oh! Esqueci-me deste! Desculpa! Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Perfeito. Espere-me. Estranho na direita. 2 horas. Pegue-o fora. Boa garota, Riley. Estão lá, todos os meus líderes. Estranho na direita. Jackpot. Starker, estamos vendo um grande campo de inimigo em frente. Estranho na direita. Está bem no final. Estranho na direita. Sentindo o show, Riley. E vamos lá. Isso deve funcionar. Ok, vamos lá. Vamos ver como está acontecendo aqui. Boa. Ok. Estou fora de vista. Ele está abaixo. Estou fora de vista. Você alerta a uma das guardas. Olhe para aqui. Olhe para aqui para dentro. Está foste. Está foste, oh maninho. O que passou aqui? Olhe para lá. Olhe para lá. Olhe para lá. Vamos lá. Vamos lá. Olhe para 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 lá. mano 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 Good boy, Riley. Good boy, Riley. Stalker 6, we're headed to your position. Don't start the party without us. Don't start the party. Yeah, yeah, yeah. Oh, meu Deus. O que é que se passa? Oh! Left mouse, left mouse, left mouse. Eeeeh. Spara com a... Tom. Oh, boa. Yo, guys, I know more. Quem é esse gajo? Quem é esse gajo? Merrick. Você parece perdido Não perdido Mas para você Eu acho que você tinha algo para mim Você veio atrás de alguns fãs movendo um cara de Firebase Charlie E o que é o seu? Sim, Ajax Ok, não temos muito tempo Você pode ficar com nós mas faz o que eu digo quando eu digo Entendeu? Sim senhor Vamos por aqui Sim Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amém Pessoal Não está a falar muito 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 Como é a primeira vez que estou a jogar esses jogos Eu normalmente não me sinto muito à vontade para falar. Adeus. Vou matar alguém de faca meu. Contato, 20 metros. Target down. O objetivo está abaixo. Eles saíram das sombras e desapareceram à luz do céu. No fundo, a sua reputação morreu sobre a terra de no-man-s-land como uma espécie de medo, uma arma, muito mais efetiva do que brass ou steel. American Keegan, esses eram os homens que Deus tinha falado, os espíritos, e alguém que tentou ir contra eles. Eles foram dirigidos a San Diego, território de federação, para encontrar o seu homem Ajax, os espíritos, nós apenas imaginávamos, agora, nós fomos determinados de ser um deles. Bem, maninhos, vamos ficar por aqui neste grande episódio de Call of Duty Ghosts. Não percam os próximos. Peace!